Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criano e Reciclando. Muito prazer! Minha amiga querida, eu ensinei em alguns vídeos anteriores o turbante da Maria da Paz, que foi este aqui, tá vendo? Cruzadinho, muito bacana. Hoje eu vou te ensinar que as meninas me pediram muito o turbante com nozinho, olha, tá vendo? A técnica é a mesma, porém, nós vamos mudar aqui, colocar esse nozinho. Se você já gostou da dica, minha linda, deixa um like aqui pra mim, que com esse like eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E se você é apaixonada, ama artesanato, você tá no canal certo. Então, pra isso, minha amiga, se inscreva agora, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e você não vai querer perder, que eu tenho certeza disso. Então, minha amiga, deixa um like e se inscreva. Combinado? Bom, agora eu quero deixar um recadinho pra você aí, que é iniciante, tá começando agora e tá fazendo um montão de turbante, um montão, mas tá tudo encalhadinho aí porque você não está conseguindo vender. Os seus problemas, minha amiga, acabou, porque eu vou te dar agora um presente, que é um mini curso com sete aulas com a Karina e Otto de como vender o seu artesanato. Não é bacana? Muito bacana! Só que pra você ganhar esse mini curso, minha amiga, vai assistir o vídeo todinho, aprender a fazer, o passo a passo, que lá no final do vídeo a gente vai se ver de novo e eu vou te explicar como ganhar esse mini curso, tá bom? Então, assista o passo a passo, que lá no final a gente se fala novamente, tá ok? Então, vamos? Qual o passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, minha amiga, que é o segundo modelinho de turbante em tecido, só que dessa vez nós vamos fazer com nozinho. A técnica é a mesma, super fácil de fazer. Eu tenho certeza que esse modelinho também vai fazer sucesso aí no seu ateliê, tá bom? Então, vamos separar nossos materiais. Vamos precisar de um tecido, tá? Nas medidas de 65 por 20, apenas uma vez, ok? E mais um pedacinho de tecido para o elástico de 15 por 8, também uma vez, tá bom? E o elástico de 2 centímetros por 15, tá? É aquele elástico largo, ok? Muito bem! Vamos pegar os nossos tecidos, vamos dobrar ao meio, direito com direito, como eu estou fazendo no vídeo, tá? O tecido menor e o tecido maior. E vamos passar uma costura reta neste lugar que eu estou te mostrando agora, tá vendo? E vai ficar assim, ok? Simples. Uma costura reta simples. Agora, vamos desvirar as duas peças. Enquanto isso, amiga, se você não é inscrita aqui no canal, se inscreva. E se você gostou da dica, deixa um like aqui pra mim, tá bom? Bom, agora vamos pegar e vamos passar o nosso elástico. Você pode usar aí um grampo, um alfinete, o que você tiver aí, tá bom, minha amiga? Passando o nosso elástico, nós vamos fazer uma costurinha na primeira ponta, tá? Dessa maneira, olha. Certo? Agora, vamos encolher o nosso tecido, mais ou menos uns três dedinhos, tá bom? Que é uns 8 centímetros, mais ou menos. Três dedinhos, tá bom, ok? E também, vamos passar uma costurinha e vamos tirar o excesso do elástico e vai ficar assim, ok? Muito bem. Bom, vamos pegar o nosso tecido maior e vamos achar o meio dele, tá? Com a costurinha virada para cima e vamos achar o meio, tá certo? Encontrando o meio, minha amiga, nós vamos dar um nó. Simples assim, tá? Você vai dar o nó, como eu estou fazendo no vídeo, e vamos ajeitar bem direitinho o nosso turbante. Tá ok? Ajeita direitinho, bem centralizado. Feito isso, nós vamos pegar o nosso elástico com a costura para cima. Vamos centralizar e vamos dobrar o tecido dessa maneira, ok? E vamos passar uma costura. Vai ficar assim, ok? Feito isso, agora nós vamos desvirar e olha o acabamento que perfeito. Vai ficar dessa maneira, tá amiga? O acabamento vai ficar bem bonito. Agora, vamos pegar o outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Vamos pôr o elástico no meio e vamos dobrar o tecido. E também passar a costura, ok? Muito bem. Vai ficar assim, tá certo? E vamos desvirar. Agora, o nosso turbante já está pronto com um ótimo acabamento e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim e eu tenho certeza que você vai gostar e vai fazer sucesso. Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Então, um beijo na descrição e vou te esperar no próximo vídeo. Tchau!